Bom dia, meus queridos! São seis e três da manhã e vamos começar o dia com o pé direito, exatamente. Hoje vamos falar de coisas muito sérias. Reviravolta no caso das joias. Bolsonaro está à beira da prisão? Como dizem a Globo, diz a Folha de São Paulo, as pessoas que estão desesperadas, os aloprados estão dizendo aí que Bolsonaro está preso, será preso essa madrugada, isso e aquilo? Bom, nós vamos explicar para você o que está acontecendo, que reviravolta é esse sobre as joias. E se eu dissesse para você que, de acordo com os juristas, a venda de um relógio, por exemplo, do Rolex, não seria crime? E aí, o que você acha disso? Se nem crime fosse se o presidente tivesse vendido. Então, o negócio começa a ficar muito claro para a gente, a gente vai explicar para você o que realmente está acontecendo, o que eles estão tentando fazer, mas você vai sair daqui entendendo muita coisa. Quem é que está aqui e você está gostando desse nosso desafio de fazer todos os vídeos em 22 minutos? Cara, está uma dificuldade, mas a gente tem acertado. Todos eles, 22 minutos. A gente passa um cingudinho a mais, mas é 22 minutos. Quem está gostando, bota aí três mãozinhas rosinhas aí. Fábio, não tem a mãozinha rosinha não, bota amarela. Tem telefone que não tem a mãozinha rosa? Bota amarela. Bota aí para a gente ver aí quem está. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Nós estamos nesse propósito aí, fazer vídeos em 22 minutos. Todos os vídeos são de 22 minutos. E o nosso vídeo forte é esse, todo dia, seis da manhã. Nós temos aí um pessoal fiel que acorda seis da manhã para assistir o nosso vídeo. Tem pessoas que assistem e depois vão dormir. Umas pessoas escutam quando estão fazendo o Cooper, fazendo exercício, preparando para ir para o trabalho, no caminho do trabalho. Mas muitas pessoas mesmo, resultado sensacional do pessoal às seis da manhã. Você não tem ideia do quão difícil é fazer o vídeo. As pessoas que me conhecem, já estão no meu canal há algum tempo, sabem. Quando eu estou com essa camisa aqui, é porque eu acabei de chegar do trabalho. Então o negócio é complicado. Mas o negócio está dando certo. Muitas pessoas estão abrindo a mente, muitas pessoas estão crescendo. Então vamos para o tudo ou nada, mostrar para você o que está acontecendo, na verdade. Mostrar essa bomba. Uma das pessoas que eu procuro escutar e ouvir, quando eu quero saber sobre questão jurídica, é o pavinato. Fábio, por que você gosta do pavinato nessa questão? Porque o pavinato não é necessariamente um bolsonarista. Ele não é um cara bolsonarista. Ele é um cara, um jurista, ele entende bem da questão técnica. Então quando o pavinato fala da questão técnica da lei, eu gosto muito. Quando o pavinato fala de questão política, aí eu já não gosto tanto. Mas a questão técnica dele, eu tenho maior admiração e gosto de assistir. Então aqui a gente vai fazer uma análise junto com você, desse jurista falando exatamente sobre essa situação da joia. Então juntos você vai sair daqui com uma consciência, sabendo o que realmente está acontecendo. Vamos lá. Não tem o condão de ferir o princípio da legalidade. Então essa é a primeira coisa que eu vejo na Constituição. A Constituição não tem nada. Então eu falo, acabou com a legislação. Legislação, 91. Chego no ano de 1991 e encontro a lei 8.394 de 1991. A regulamentação sobre acervos documentais privados do presidente da República. Agora eu vou pegar o Bolsonaro. Acervos documentais privados. Vou no artigo 2 e leio. Esses acervos documentais privados são privados. São de propriedade do presidente. É propriedade dele. Pode. Os seus herdeiros vão herdar. Ele pode vender. Ele pode doar. Olha que coisa. Aí eu vou para o artigo 3º. Ah tá. É privado. Mas nós vamos marcar com interesse público. O que é isso? Vai ser público? Não. Continua privado. Não é bem público. É privado. Do presidente. É dele. Mas se ele quiser vender, a União tem direito de preferência. Então ele tem que oferecer primeiro para a União. União, você quer comprar? Se ela não quiser, você pode vender. E se você for vender para o exterior, você tem que pedir autorização da União também. Tá certo. Mas aí eu fico me perguntando, senhor, o que é acervo documental privado? Um Rolex é um documento? Não. Uma joia é um documento? O que é acervo documental privado? Meu Deus do céu. De 91. Basicamente, o que está acontecendo, esse escândalo, que não deveria ser um escândalo, esse escândalo, só escândalo porque é o Bolsonaro, porque na época da Dilma e do Lula, eles fizeram muito mais do que isso. Vários dos presentes que o Lula, ele ficou com os presentes, depois a União pediu que devolvesse os presentes, devolveu faltando. E mesmo assim não foram presos. Pagaram uma multa e ficaram tudo legal. Já o Bolsonaro cria-se um escândalo. Mas esse escândalo, se nós fôssemos resumir, é o seguinte. O Bolsonaro está sendo acusado de vender algo que era dele. É tipo, esse telefone é meu. Eu vendi o meu telefone, sou acusado de ter vendido o meu telefone, e aí eles estão fazendo um escândalo porque eu não poderia ter vendido o telefone que era meu. basicamente isso. Primeiro que nós nem sabemos se o presidente vendeu. Mas o ponto aqui é, ainda que se o presidente tivesse vendido, seria ter vendido aquilo que era dele. Fábio, por que o Bolsonaro venderia? Primeiro, que é dele, ele pode vender. De acordo com o juri, de acordo com os advogados, de acordo com o pessoal que entende. E o que acontece? Eu não entendo nada de lei. Por isso que eu, quando eu, pessoal, eu falo para vocês das coisas que eu entendo. E quando eu não entendo de um assunto, eu procuro alguém que entende e eu mostro isso para você. É assim que funciona. A gente odeia fake news e odiamos passar informações que vão deixar você confuso. Então é isso que está acontecendo. O escândalo é o Bolsonaro vender algo que é dele. Basicamente é isso. Vamos lá. E dois, 93, 94, 95, 67, 89. Eu não descobri. Até que em 2002, surge um decreto. Olha aí, 2002. Dizendo que é o acervo documental privado. Onze anos depois da lei, surge um decreto. O decreto 4.344 de 2002 vai explicar o que é acervo documental privado do presidente da república. Então eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou ver. A definição está no artigo 3º. O artigo 3º sabe como ele define? Vamos ver. O acervo documental privado que é da propriedade do presidente. Ele fala assim, são documentos, uns documentos? São documentos de natureza. O que é natureza, senhores? Natureza, por exemplo, nós somos da natureza humana. O cachorro é da natureza animal. Nós somos uma natureza especial. Qual é a sua natureza? É a natureza. Isso é um ser humano. Isso é um cachorro. Isso é um gato. Então esses documentos, eles podem ter três naturezas, segundo esse decreto. Três. Quais naturezas são, Bobinato? Vamos lá. Natureza arquivística. Arquivística. O relógio pode ter natureza arquivística? Não. Não. Não tem como. Bibliográfica. Já viu um Rolex de natureza bibliográfica? Não. Também nunca vi. Rolex livro? E terceiro, museológica. Já viu um Rolex novo de natureza museológica? Se fosse antigo, né? Também estou para ver. Não. Logo, mesmo que ele fale depois, porque eu vi muita matéria, mídia séria, com audiência, dizer o seguinte, ah, mas pode ser sobre a forma textual, eletromagnética, fotográfica, filmográfica, videográfica, cartográfica, sonora, iconográfica, livros e periódicos, obras de arte, ou objetos tridimensionais. O Rolex é um objeto tridimensional. Mas, senhor, não tem natureza, nem arquivística, nem bibliográfica, e nem museológica. Então, não adianta ser tridimensional, meu senhor. Logo, não tem nada na legislação que fale de um relógio dado a um presidente. Não tem. Não tem. Se for dar um livro, tem. Exatamente. Se for dar um livro, o livro tem. E aquela coisa, a Constituição diz que não tem crime previsto na lei, então não é crime. Não é crime. Então, a pessoa pode falar, mas, Fábio, se, a gente está usando hipóteses aqui, se o Bolsonaro vendeu o relógio, se o Bolsonaro vendeu o relógio, mesmo assim, isso não é crime. Porque não existe crime, não existe definição que o presidente não possa vender algo que foi dado a ele. Não tem. Ah, Fábio, eu discordo. Eu acho que o presidente, qualquer presidente, tudo que ele recebe deveria pertencer ao Estado. Ótima, ótima visão sua. Mas não existe essa lei. Entendeu? Então, você gostaria que a lei existisse. Mas a lei não existe. E a lei não existindo, então, ainda que... E ninguém está dizendo que Bolsonaro vendeu. Não estou dizendo isso. eu estou dizendo na hipótese, na pior das hipóteses, aonde o Bolsonaro tivesse vendido o relógio. Não é crime, de acordo com os juristas. Se eu der um pergaminho, tem. Claro. Se eu der uma obra de arte, tem. Tem. Uma relógio joia, não tem. Não tem. Aí vem, em 2016, que quando o Lula saiu na presidência, deram falta de 568 bens. Aí o terceiro falou assim, cadê os 568 bens, meus bens, meu bem? Quer dizer, quando o Lula saiu, o pessoalzinho saiu, o Lula, a Dima Galera, 568 coisas faltando. Você viu algum escândalo? Não. Você viu alguém querendo prendê-lo? Não. Por quê? Porque é uma lei que é totalmente complicada, porque não tem definição do que um presidente, quando recebe um presente, ele deva fazer com aquilo. Existe a definição, por exemplo, como bem colocou, no livro. O livro teria de ir para a biblioteca. O livro tem um lugar. Algo histórico tem um lugar. Mas um Rolex, um relógio, não tem definição. Entendeu? Não tem definição. Então, a mesma coisa aconteceu com o Lula, a mesma coisa aconteceu com a Dilma, mas você não viu nenhuma perseguição dizendo que iam prendê-lo. Aí, ele devolveu 360. O resto? Faltaram 200, só 208. E aí? Só 208. Até, é interessante que essa semana o site da presidência, lá no Gov.br, publicou assim, ah, o presidente Lula, aconteceu isso, eles estão falando mentiras sobre o Lula, e o Lula, ele devolveu 360, mas ele não falou que era um 568. Oh, esqueceu. Ficou devendo 208. Aí, o acórdão, número 100, ficou devendo 208. Onde estão essas 208 coisas que ele não devolveu? Por que o Lula não está preso por isso? Ah, porque era dele, ele faz o que ele quiser com aquilo. Ah, entendi. Então, o Lula, ele levou 208 coisas. Bolsonaro está sendo acusado de ter levado um relógio, ter vendido um relógio. O Lula, 208 coisas que ficaram faltando. Cadê esses negócios? O 37 de 2019 do TCU deu por satisfeito e encerrou o caso. Aí, eu vou acessar o acórdão o 177 de 2019 do TCU. O que eu vejo? Não, não está, está faltando do acolhimento parcial. Atendiu parcial. Se atendeu parcial, é que parcial não atendeu. Eu dei uma desinformaçãozinha aí, mas o Lula pode, ele usa vermelho. Aí, nesse mesmo caso do Lula, teve uma decisão que eu acordo um 2255 de 2016. A gente fala aqui no nosso canal que o Lula é como se o Lula tivesse um cartão de unanimidade. Não, cartão de, não unanimidade, é imunidade, isso, cartão de imunidade. Tipo, o Lula, ele pode ser racista, falou aí, graças à África, por isso, isso, ninguém criticou. O Lula pode ser homofóbico, ele pode falar contra, ninguém critica. Como já fez. Tudo que o Lula faz, ele é protegido, ele tem imunidade. O Lula, ele pode levar as lojas, ninguém diz que ele é ladrão. O Lula pode tudo. O Lula pode, literalmente, fazer o que ele quiser, e a grande mídia abraça. Entendeu? Então, o Lula pode, porque ele está de vermelho. Em que, um dos votantes, um dos juízes, do TCU, juiz, mas não é do judiciário, fala o seguinte, bens personalíssimos, são, por exemplo, ele usa, por exemplo, isso é muito importante, camisetas personalizadas, bonés, caveiros, tá, por exemplo, por exemplo, é exemplificativo, não delimita. Aí ele fala o seguinte, e aí muita, a mídia que quer ver o Bolsonaro preso, tava falando, ah, no voto, ele fala da joia, que joia não pode, joia não pode, joia não pode. Aí eu vou olhar, eu vou olhar o voto, eu vou olhar tudo que falaram nesse caso. Sabe o que o juiz falou? Ele falou o seguinte, uma grande pedra de esmeralda, não pode ser um interpersonalíssimo, mas uma coisa é, meu amor, uma grande pedra de esmeralda, e outra é, um Rolex. Exato. Entendeu? Ele não falou uma joia. Claro. Então você vê aqui a mídia, né, dizendo que houve uma jurisprudência, onde o juiz falou que a jovem, não, a joia não é algo, é, digamos assim, do seu pessoal, do seu, presentes pessoais. Por quê? Porque a joia, mas só que ele tava se referindo a uma pedra, uma pedra de joia. Quer dizer, aquilo ali é óbvio que não é algo pessoal, mas um relógio que também é considerado como uma joia, ele é pessoal, ele é seu. Então essa é a diferença. uma pepita de esmeralda desse tamanho. Exato. Uma turma ali na Paraíba Bruta. Você põe, você expõe, põe lá na sua sala, mas não falou joia. E tem outra. Lembra que eu falei, artigo 5º, 5º, 2º da Constituição? O TCU não pode legislar. Se a lei não define a joia, o TCU não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Na obra do ministro, olha o Chão de Moraes, não pode. Ele juntou do Júlio, não pode, não tem. Aí tem a portaria, a portaria 59 de 2018, que o Bolsonaro mencionou, que como muito bem lembrou o Capês, portaria para porteiro, portaria também não pode fazer lei. Se a lei não fala de joia, o que que a portaria tem que falar de joia? Então o Bolsonaro está certo, está errado. Não é por conta da portaria que o bem é personalíssimo. O bem é personalíssimo porque a lei não diz, a lei não diz que este patrimônio, esse tipo de presente tem que ser incorporado, tem que ser catalogado, tem que ser feito qualquer coisa que seja. Não há crime porque não há lei. Aí vai falar, mas devia ter lei. Devia. Nos Estados Unidos, tem estado lá que é proibido, é crime fazer prostituição. Tanto é que tem gente que leva câmera de vídeo e se bate a polícia falando, fala, é um pornô. Aí não prende por prostituição. Mas, a não existência de um tipo legislativo já é uma opção do legislador. Não se quis regular relógio, quer dizer que a nossa legislação entende que relógio não tem nada a ver com isso. Logo, senhores, não existe nada contra este Rolex que possa levar Bolsonaro para a cadeia. O único problema é, como o Capê solou, problemas fiscais com relação à declaração do bem na do ano, o crime de descaminho. Mas isso é questão. Outro erro que a gente encontrou muito na mídia esses dias é dizendo que Bolsonaro poderia ser preso por contrabando. pessoal, contrabando, eu que não sou jurista, não sou advogado, não sou nada disso, mas eu sei, contrabando é quando você compra, você leva coisas ilegais. O Bolsonaro não fez nada de ilegal, ele recebeu um presente que é um relógio, o relógio não é algo ilegal, então não pode ser contrabando. Por isso que o Pavinato, ele fala aqui, ele usa a palavra certa, a palavra certa é essa aqui, o único problema é, como o Capê falou, problemas fiscais, com relação à declaração do bem na do ano, crime de descaminho, mas isso seria um crime de descaminho, não seria esse outro crime, por quê? Porque é algo legal, legal é descaminho, ele veio, foi para o Brasil e não sei porquê, porque tem que ser investigado, não passou supostamente pela do ano, então é um crime de descaminho e não contrabando como a mídia diz. É questão de Bolsonaro sabia ou não, porque quanto à venda do Rolex, não há problema nenhum. Pois é, o Capês vai trazer um complemento, inclusive... Quanto à venda do Rolex, não há problema nenhum, não há problema. E aí o que aconteceu? Como eu falei para você na live ontem, seis da manhã, eu falei para você que eu não acredito naquela matéria da Veja. Falei para você, claro, porque quando você lia, você vê que não fazia sentido e logo depois mudaram três, quatro vezes e a última que eu li agora, que é aquela coisa, a gente lê matéria, mas nós temos que ter o pé no chão, a última que eu li agora, o Cid falou que vai levar a culpa sozinho, ele não vai botar a culpa em ninguém e o próprio Bolsonaro deu uma entrevista ao Estadão, se eu não me engano, foi Estadão, foi Folha de São Paulo, acho que foi Folha de São Paulo, um dos dois, e o Bolsonaro falou que o Cid tinha autonomia, ele podia ter feito aquilo o que ele quisesse fazer, então o que está acontecendo nós não sabemos, ainda está sendo investigado, mas uma coisa eu sei, se fosse para prender o presidente Bolsonaro, já teria sido preso, por quê? O Alexandre de Moraes manda fazer uma, quebrar o sigilo do banco, da questão financeira do Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, se ele manda fazer isso é porque ainda está sendo investigado, as coisas estão sendo investigadas, e se estão sendo investigadas é porque o Bolsonaro não vai ser preso agora, eles têm que investigar, e a mesma coisa, na minha opinião, seguindo juristas, seguindo advogados, não tem crime, não tem o batom na cueca, mas só que nós vivemos um Brasil que eles querem prender o Bolsonaro de qualquer jeito, é isso que eles querem, eu vejo o Bolsonaro tranquilo, eu vejo muitas pessoas pulando do barco, eu sei que você no meu canal, você não pula do barco, vocês são pessoas firmes e fortes, eu sei disso, eu estava conversando com um rapaz, um amigo meu, que estava falando, olha só, vários youtubers aí dizendo que não são mais bolsonaristas, vários youtubers pulando do barco, eu também já saí, não sigo mais desses youtubers, e muitos desses youtubers eu estava falando para o meu amigo, eu falei, cara, o Lula ficou preso por mais de 500 dias, e o PT não abandonou o Lula não, olha o que o Lula fez, olha o que o Lula fez, cara, não tem um brasileiro honestamente intelectual que acredite que o Lula é inocente, não tem um, não vem com essa conversa não, não tem um, e mesmo assim ficaram firme e forte com o Lula, agora, todos nós sabemos que Bolsonaro é inocente, todos nós sabemos que essa investigação começou com o que? O cara com cartão de vacina, ou seja, se você pegou o telefone do cara por causa de um cartão de vacina e agora você está pegando o Bolsonaro por causa de relógio, isso é phishing expedition, isso já começou tudo errado, isso é ilegal, eles buscaram dentro do telefone do CID uma maneira de prender o Bolsonaro, é isso que eles estão tentando fazer, então relaxa, nós estamos na luta, Bolsonaro não vai ser preso agora, Bolsonaro pode ser preso? Infelizmente, no Brasil que a gente vive, pode, não será agora, mas mesmo se Bolsonaro fosse preso, nós continuaremos firmes e fortes junto com Bolsonaro e mesmo dentro de uma cadeia ele apontar para quem quer que a gente vote, a gente vai votar e as coisas irão mudar, lembrando a você que tudo tem saída. Deus abençoe todos vocês, estamos aqui 22 minutos, já voltamos daqui a pouquinho com outro vídeo em 22 minutos, tchau, tchau, te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.